E aí pessoal nossa plantação de alface crespo em 24 dias Como vocês podem ver já tem os alfaces grandes, uns desenvolvem mais, outros um pouco menos mas não fogem muito o tamanho um do outro não. Creio que mais daqui 20 dias no máximo já teremos aí um alface bom para colher. Semana passada limpamos aqui os vão dos canteiros mas não adianta com essa chuva o mato cresce mesmo tem que arrancar e jogar fora a gente eu arranco ele e deixo aqui no canteiro para morrer mas ele pega de novo aí fica aí como vocês podem ver esse mato aí. Mas tá bom o importante é os canteiros aqui do alface e está indo, está crescendo, está desenvolvendo o que é muito bom. Mesmo com bastante chuva é uma alface de qualidade, está vendo? Alface bonito, os pés estão bonitos, estão sendo bem cuidados, logo logo vai estar pronto para venda aí. E essas aqui as mudas com 20 dias foram plantadas um pouquinho depois dessas daqui. E aquelas ali ó lá de trás com 12 dias que a gente plantou hein. E esse aqui nossa plantação com 8 dias completando 8 dias hoje e tudo alface, alface crespo, americana, lisa, escarola também tem escarola ali no fundo mas tá aqui ó nossa plantaçãozinha de alface. Nessa época de chuva não é fácil plantar alface mas estamos tentando, está progredindo. Então, vamos lá. Só a gente kä No pede pros e tal. UmATHい Legenda Adriana Zanotto